Aleluia! 13 horas, aliás, 15 horas e 50 minutos, faltam apenas 10 minutos para as 4 horas. Uma boa tarde a todos, Deus abençoe aos amados aí do Facebook e também aos amados da Portal dos Adoradores. Estamos aqui firme adorando o nome do Senhor Jesus. Estamos tentando saber por que que antigamente avisava-se e agora não está avisando mais que nós estamos ao vivo. Aquele plim, entende? A minha esposa até andou avisando que a gente tem que autorizar, pelo que eu entendi, que eles avisem quando você está ao vivo. Então, aí todo mundo tem que autorizar. Como que vai autorizar sem saber que está ao vivo? Como eu vou autorizar sem saber que aquela pessoa que eu sigo está ao vivo, né? Então, fica bem complicadinho para a gente. Eu quero soltar um louvor aqui até que a gente organize as coisas. Eu vou soltar um louvor aí. Não vira as costas para mim, Samuel. Vamos lá, solta aí, Samuel. Não vira as costas para mim. Pode deixar um pouquinho mais alto aí o som. E vamos adorar o nome do Senhor Jesus com esse louvor. E enquanto isso, você que está se preparando para ir para a igreja, você que já foi, está voltando, que Deus abençoe a sua vida. Estamos firme aqui adorando o nome do Senhor Jesus, transmitindo através desses canais. canal de rádio e televisão, TV Portal dos Adoradores e também o canal do Facebook. E nós estamos fazendo tudo e um pouco mais para que vocês tenham aí um bom programa. Pode levantar o som mais. Está abaixo demais o som. Mais alto. Um pouquinho mais. Mais alto. Aí, tá bom. Só o som está distorcido. Vai ouvindo aí. Daqui a pouco que eu volto. E não ter felicidade. A vida assim não presta. Longe de ti eu morri. Oh, por favor, eu te peço. Não vir as costas para mim. Eu deito na minha cama e não consigo morrer. Ei, te amando, pessoal. Já molhei meu droga e sei que é triste ser assim. Estou voltando pra cá, não feche a porta pra mim. Não vir as costas para mim. Não vir as costas para mim. Não vir as costas para mim. Estou desaturno. Estou desaturno. Estou desaturno. Estou desaturno. Preciso mais de uma chance. Fica pertinho de mim. Estou desaturno. 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 Um forte abraço para o Filipe, para a Simone, para a gente, Gisane, Douglas, deixa eu ver aqui mais, Gisele, Divaldo, Gisele, Amara, minha esposa está tentando configurar aí para ver se consegue fazer avisar, porque perdemos muita audiência com isso, e eu não estou gostando nada disso. Mãe, mas a gente vai. Mãe, mas estou arrependido, oh, venha me abraçar, a vida assim não presta, longe de ti é o fim, estou voltando pra casa, oh não, não liga as costas pra mim. Eu peito na minha cama e não consigo dormir, já molhei meu travesseiro e disse que será assim, estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim, oh não. Não, não liga as costas pra mim. Eu peito na minha cama e não consigo dormir, já molhei meu travesseiro e disse que será assim, estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim, oh não. Não, não liga as costas pra mim. Não liga as costas pra mim. Não liga as costas pra mim. Oh não, oh não. Gente, estou aqui, você conferiu com a gente aí a música, não vire as costas pra mim, cantado por mim mesmo, cantor Elia Silva, né? Para a minha glória do nome de Jesus, estou aqui com o meu violão nas costas, tentando dar uma melhorada. Vai ouvindo louvores aí enquanto isso. Fala pra gente como que está o som, se está bom, como você está ouvindo, tá bom? Vai passando pra gente aí como que está o louvor. Você é quem vai elogiar ou criticar. Não elogiar por ser Elia Silva, não. Eu quero uma realidade. Olha, Elia, falta isso, falta aquilo e a gente vai melhorar. Esse painel é provisório, nós vamos comprar a Lycra. Estamos esperando dinheiro chegar, faltando dinheiro. Então vamos comprar a Lycra, vamos mudar alguma coisa que já gastamos muito e vamos pedalando aí com o que temos até que melhore as coisas. Ouve aí, acredite, Deus vai mudar a tua história. Acredite, veja o que Ele vai fazer. Abra o teu coração e seja feliz. Acredite, tudo que você é feliz. Acredite, tudo que você é feliz, Senhor, está escrito na terra. E vai se cumprir. Aqui com medo está a minha querida, pequena, grande mulher. que está trabalhando, lutando aqui no computador para ver se muda a configuração para a gente fazer a melhor programação possível. Que está diante de Deus. E esta dor, nesta hora acaba. Seguindo, papai. E vai se cumprir. Acredite, veja o que Ele vai fazer. Abra o teu coração e seja feliz. Acredite, tudo que você é feliz. Acredite, tudo que você sonhou está escrito lá no céu. E vai se cumprir. E vai se cumprir. Pelo poder do meu Deus. Acredite, tudo que você é feliz. Acredite, tudo que você é feliz. Há uma saída pra você. Acredite, desperta este leão. A força do Senhor está agora em tuas mãos. Acredite, não é hora de parar. Tudo que você vai dizer se em Deus acreditar. Glória a Deus. Você acredita? Você crê que Deus vai mudar a tua história? Você crê que você vai vencer tudo? Eu gostaria que você saísse um pouquinho agora do Face e desse só um clique. até, eu não sei se é possível colocar na... fixado no topo. Você está trabalhando aí. Não quero atrapalhar a sua programação Fixado no topo, assim www.tv.com Só pra facilitar pros irmãos Aí você, ela colocando A gente só vai dar aquele clique assim Pá, entendeu? Dê o clique, você já vai direto Que você vai me ver também É... Ai, você guarda pro pai aqui Você vai me ver já direto ali na portal, tá? Portal dos adoradores Enquanto isso Vamos ouvir mais um louvor Já soltou não ouvir as costas pra mim, irmão Samuel? Cadê o irmão Samuel? Ih, o microfone do Samuel Zoou Estou aqui Tá aí, Samuel? Estou aqui E já soltou não ouvir as costas pra mim? Acho que não, né? Não ouvir as costas pra mim? Já, né? No começo, né? Então, vamos soltar aquela lá Carta do rei Quem quer ouvir a carta do rei? Carta do rei? É Soldado ferido Vamos lá de carta do rei, né? Acho que eu vou pegar Colocar o microfone aqui Mais próximo de mim Pra mim não precisar de falar muito Porque Da portal está aqui o microfone E é... Vamos ouvir, né? Já, já Eu vou aqui Dá beijo pra mim também Deixa eu me ordenar O sangue está parando, não desfido sozinho, tenho que me procurar Tô dado ferido, o rei volta contigo Mesmo o sangue jogando e a porta acabando, é preciso lutar Toda a nossa vida, o rei manda ali de ser Aqui está se acabando, é cima de essa batalha, o rei corta todo bem Vamos escolher rosa, escolher rosa Aqui em meio de uma batalha, um soldado está ferido E perdi o corpo também, fez a me matar de um cheiro Eu não consigo mais sofrer Enviou logo a casa, voltou no ver que se passa E o rei me respondeu Oh soldado ferido, você não pode morrer O rei me mostra contigo O rei me mostra contigo O rei me mostra contigo E o rei me mostra contigo É preciso lutar Volta a outra vida O rei manda a gente ver A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei manda a todos vocês Quando o soldado deu A carta que recebeu De seus mariosos Ei, traz-me do corpo Meu mensageiro Desembanhou a espada E convidou o companheiro Para o inimigo enfrentar Todos queriam saber O que tinha acontecido Com o soldado ferido A carta do rei Estava escrito assim O rei conta contigo Soldado ferido O que os sonhos já morreram Que está se lamentando E traz-me do brilho Que eu fiz A carta do rei A guerra está na estrada O que é a sonhecer Como a cabeça A estaria tão filho No problema é esse A caixa da sua cabeça, não deixa o teu sonho morrer Já contigo ouvir, ele não deixa você Entre a cabeça, ainda não cheio do ouvido que Jesus está aí Até disse-se que é melhor morrer, ninguém lembra de mim Que eu só vivo a sofrer, minha família já me desamparou Eu só vivo aqui chorando, como é triste ser assim O meu Deus não te esqueceu, ele te amado também Ele fugiu, não chegou só aqui Olha a vida do meu lado E Jesus Lembrei-me da aliança Que a sombra traz prometido De ser fiel a sua casa em fã Eu não sou mais escravo da morte Então gente, voltei Vocês ouviram aí alguns louvores Alguns louvores a Deus, né? E quero agradecer o Douglas Que está falando que está faltando a iluminação Exatamente aqui É onde eu fiz questão de trazer para vocês verem Fazer aqui uma programação Para vocês verem a nossa dificuldade que a gente está tendo É muito investimento Agora vamos comprar as lycra Colocar aqui, fazer um negócio bacana Eu vou tirar esse banner Que ele está provocando muito brilho Entendeu? Ele está provocando um brilho O brilho que tem que ter aqui é da glória de Deus Coloquei só para Para Dar uma melhoradinha É Um microfone desse aqui, ó Está vendo aqui? Custa R$3.000 Que é churi Churi, churi Custa R$3.000 É O iPhone que está do lado de cá Que nós Até já mandei ver câmera também Mas para o Facebook tem que ser iPhone O iPhone do lado esquerdo Que está transmitindo a portal dos adonadores Eu paguei R$1.000 no iPhone Esse iPhone que é o da minha esposa Se não me engano foi R$1.000, 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 R$1.000 Que é um iPhone 5 Então tudo é muito caro Entendeu? Luz aqui que a gente comprou As caixas que estão liberando o som aqui Foi Comprei as caixas E mais Comprou todos mais R$4.000 R$1.000 Entende? O meu colega que vendeu, o Wagner, que me vendeu esse violão aqui, ele pagou R$8.000 no violão, aí me vendeu, claro, eu paguei mais barato, mas eu paguei acho que R$3.000 e pouco, tem que ter cuidado para não derrubar, mas é muito caro. O iPad, esse iMac aqui, eu não sei se vocês estão vendo ali, deixa eu ver, não estão vendo, deixa eu ver aqui, olha, está a minha esposa, esse iMac aqui, são R$11.000 desse novo, entendeu, que precisamos de ter tecnologia, coisas boas para a gente poder trabalhar. Então, aí para vocês verem o quanto que gasta-se em uma empresa para a gente levar a mensagem do Evangelho a você e a você que está me assistindo, para você ficar numa boa aí na sua casa e tal, entendendo, curtindo com a gente, adorando a Deus e como nós estamos sem aquele auxílio que é, acho que é a mensagem de puxa que se chama, né, que é quando você entra no ar. Engraçado que também quando está entrando os outros, não estou vendo. a Vanildo, não vi mais entrar, sempre tinha alguém assim, plim, 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 né, não estou vendo ninguém. Eu acho que foi a central que deve ter mudado alguma coisa e que sempre quando entrava a Vanildo Bordieri eu via, eu ficava sabendo, porque eu fui e se avisava, quando entrava quem mais que a gente segue? Bom, as pessoas que a gente segue, como vocês seguem a gente, então o certo era avisar. Quero agradecer o Douglas mais uma vez, Douglas, que Deus te abençoe, que está faltando iluminação e é que essa sala que estamos aqui é uma sala própria para estúdio, não é? Você vê que ela toda cheia dessa espuma preta aqui, ó, você vê que é macia, ela é própria para acústica. Então, na frente dela é que a gente vai fazer as decorações, vamos mudar as luzes para que vocês consigam enxergar melhor. Eu quero saber, irmão Samuel, está vendo aí a mensagem do pessoal aí do Face? Sim, senhor. É, Samuel, lê a mensagem, alguém mandou alguma coisa aí, como que está o som, quero ouvir do povo aí do outro lado do mundo, de onde vocês estão, por que do outro lado do mundo? Porque tem gente que vai estar lá no Japão e está assistindo a gente. Fala aí para nós, Samuel, o que o pessoal está dizendo? Tecla aí, gente, fala para mim como está a iluminação. O Douglas disse que a iluminação não estava boa, ele está até ajudando para melhorar a iluminação. E a voz, os hinos estão sendo tocados, está baixo, está alto, fala aí para a gente, porque você teclando, você vai me ajudar a melhorar, por que só quem está do outro lado aí que sabe, então, iluminação, o som, tanto a minha voz quanto os hinos estão tocados, como que está? Tem alguma mensagem aí, pastor Samuel? Vamos lá. A Carmen Salles mandou Deus que lhe abençoe, Elias. Obrigado, cara. O Douglas, ele pediu o número da tua conta para ele poder ajudar. A Maria de Fátima, ela falou que a canção é muito linda, as canções. A Simone diz que o som está bom. Alda Marcelino está muito bom aqui, estou ouvindo bem. Falou que está linda. É, falou linda. A Simone mandou aleluia. Linda minha pessoa, né? O Douglas Ramos, estou melhor em Elias Silva, da febre, obrigado pelas orações de ontem. Glória a Deus. Você vai ficar totalmente sarado, e não Jesus, né, Douglas? A Gislaine disse que o louvor é lindo. A Simone está compartilhando. O Felipe disse que louvor lindo. Ednalva Mendes, a paz do Senhor, pastor. Esse hino, não vire as costas para mim, é para mim. E é lindo. Amém. A Gislaine mandou a paz. A Simone, que Deus te abençoe muito. Cantor Elias Silva. O Douglas disse que ama esse louvor. A Simone deu glória a Deus. E disse que o Face ainda não está avisando, tá bom? Tranquilo. Já avisaram também que vão entrar em contato com você. Oi, amigo. Fala bem. A gente mandou uma mensagem para o sistema do Facebook, e eles já nos responderam, avisando que eles estarão analisando o problema e estarão entrando em contato conosco. Beleza. Obrigado, equipe do Facebook, porque quanto mais você avisar, mais vocês terão nossos seguidores. E é bom para nós, é bom também para a equipe do Facebook, né? Porque quanto mais seguidor, quanto mais movimentar aí a massa, melhor resultado. Raíssa, você quer falar? Fala, Raíssa. Tá com vergonha, tá? Fala, Raíssa. Olha, eu quero agradecer a Deus para todos vocês que estão aí junto com a gente. E através do seu recado, é que a gente sabe. Tipo assim, Elias, quando está soltando o hino, está baixo, então a gente vai melhorar. Ó, não, o hino está muito alto, beleza, a gente vai baixar, o som está distorcido, é assim que vai se ajustando as coisas. A imagem, não, a imagem, você está muito longe, você está muito perto, não, você está muito perto, você está muito longe, entendeu? A gente precisa saber o que está acontecendo. Sabe aquela música, Deus de Israel? Ele vai, Ele vai, hoje a tua vida, Ele vai mudar. Sabe aquela música, vamos ouvi-la agora? Vamos ouvi-la. Enquanto isso, nós vamos adorando a Deus e vamos ajustando aqui. Minha esposa está firme ali. Cuidando ali, vamos lá. Minha esposa está firme ali. Mais soma, Samuel. Levanta o som um pouco mais, Maestro. Está bom só nessas alturas, gente? Fala para nós. Se tiver, diga ok. Qualquer coisa que vocês acharem que não está bom, vocês podem declarar aí, Samuel, levanta o som. Samuel, baixa o som. Samuel, melhora a imagem. Elias, vem cá. Só não pode falar assim, Samuel, deixa o Eli é mais bonito, que aí só Deus faz milagre, né Samuel? Verdade, verdade. Elias, por gentileza, compareça a técnica. E aí? E aí? E aí? E aí? Arranha a defesa, deixa tudo Quando ele ordena, mais o mais se abrir O melhor do reino, ele vem a resistir A ser é bom, o crente dentro da coragem E no seu sistema nunca houve malha Esmaga o inimigo, o Deus da morada Quando ele ordena, tem a terra mais Hoje a tua vida, ele vai rodar Se vai jogar ele, ele não é paz Ele vai, ele vai, hoje a tua vida, ele vai rodar Vamos, 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 ele vai, hoje a tua vida Jesus vai te dar, receba o meu serão de Jesus Ele é quem se abaixa, para ver o meu serão de Deus Nunca perder, você quer o meu serão de Deus Erraga o inimigo, o dia que se for Arranha a defesa, deixa tudo Quando ele ordena, mais o mais se abrir O melhor do reino, ele vem a resistir A ser é bom, o crente dentro da coragem O encargo treme quando ele fala E sonha o inimigo, o vento para o ar Quando ele ordena, tem a terra mais Hoje a tua vida, ele vai rodar Sinta ele aí, a vida que tu resta Ele vai, ele vai, hoje a tua vida, ele vai rodar Ele vai, ele vai, hoje a tua vida, Jesus vai rodar Você deseja essa mudança, meu Deus, que as mãos bem fortes agora A cláudia chegou com muita alegria no teu coração Chega, chega de merrada Porque nesta noite, nesta hora é só vitória Chega, filho, chega de merrada Agora é o Senhor nesta hora Chega de merrada Agora é só vitória E aí, 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 vocês ouviram aí Música Deus de Israel Gente, como que você ouviu a música? Está boa? Está baixo? Está mais ou menos? Manda seu recadinho O Samuel me chamou Imagina, eu vi uma câmera Full HD Eu preciso de três câmaras dessas 3.200 reais cada uma Eu preciso muito que vocês me ajudem, gente Porque, o que que acontece? A gente vai pôr duas câmaras aqui Uma, a terceira, a gente vai viajar E começar a pegar todas as reportagens Transmissão ao vivo Ou, a gente vai gravar Tem uma de 64 gigas, né, Samuel? Exatamente É a filmadora Sony HXR MC2000 Full HD Com HD integrado de 64 gigas Está vendo aí? Se você tem uma dessa Ou, se você sentir de Deus De nos doar Cada câmera dessas custa de 3.200 a 3.500 Semi nova Não é zero Uma zero dessas, acho que é uns 10 a 15 mil, né? Eu vou pesquisar e já te dou o valor exato Ok Então, é de 10 a 15 mil Pode ver que não é menos que isso Mas não precisa ser sério, não Tem câmera dessas, semi nova Que às vezes a pessoa comprou Desistiu Do projeto Ou deu muito certo E já quer um modelo mais novo Nós não precisamos de coisa muito, muito inovada A gente quer algo Que venha atender a nossa necessidade Porque daqui, gente Vocês vão ver O que Deus Vai Usar a gente aqui Para abençoar a sua vida Tanto aqui na Portal dos Adoradores Quanto No Facebook Eu estava ensaiando agora com a Denise Que é a tecladista da Juliana Santiago Com o Alan Que também é a tecladista lá da igreja O Daniel Aquele que falta cabelo, né? O carequinha lá Meu amigo Daniel Eu estava ensaiando Era eu, o Alan A Denise O Daniel É, nós quatro Gente, eu gostaria Trouxe para mim, né? Só um pouquinho Só um pouquinho Gostoso, né? Eu gostaria que vocês vissem Sabe? Como ficou bonito A capela que a gente fez Sem instrumento O quarteto E eu já falei Eu nem falei para a minha esposa Mas Eles vão vir aqui, mãe Eles querem vir aqui Para a gente ensaiar E também Já É transmitir Ao vivo Nós vamos estar ensaiando aqui E vamos transmitir ao vivo Vocês vão ver O que Deus vai fazer aqui Nesta obra Entendeu? Eu preciso de você Elias Oi? Essa câmera Nova Está 7.127 reais E 99 centavos É, precisava que estava uns 15 Que benção Não está tão cara assim Essa não está tão cara não Então Então a que você viu De 3.200 Está semi nova, né? Está semi nova Então Não precisa de comprar Para pagar 7 mil Num a zero Você compra uma semi nova Para 3 Dá para comprar duas Dá para comprar duas Semi nova 3.200 reais Eu preciso que você me ajude Eu não sei se minha esposa Diz de tudo Ah, não tem como, né? Tem que ligar a impressora lá Que nós desligamos tudo aqui Mas nós vamos ouvir mais um louvor A pedido Vê se o pessoal pediram alguma aí, Samuel Porque eu não estou lendo caracteres Mas você pode verificar Gente, qual o hino Que vocês querem que a gente toque agora? Digite aí Eu sugeriria Aquele hino que eu gosto muito Há um caminho pra você Há uma porta aberta aí Mas veja aí A música é pai Pode falar, Samuel Não tem sugestão ainda Não mandar ainda Então vamos O que você acha do Conte Comigo? Conte Comigo Faz tempo que eu não canto isso aí, né? Exatamente Depois eu vou cantar mais animadinho, né? Pra despertar o povo que é almoçado agora Há um Deus tremendo neste lugar Vamos lá, vamos lá Vai lá, conte comigo Eu volto logo que terminar a música Eu ouvi Tua voz Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar Estou aqui E quero te ajudar Quero saber Quem sou É só olhar As minhas mãos E encontrarás As vacas Dos gravos cruéis Que furaram também Meus pés Meus pés E o cintão E a louça Que é meu lado Gravou Estou 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 Aqui Conte pra mim O teu problema Mas conte agora Eu vim pra mudar Eu vim pra mudar O rumo de tua história Só ia ver se vale Siga a minha glória Eu não quero ver você Sofrer assim Para este problema Eu vou ter meu fim Eu vou vir na cruz Pra te libertar E criei meu anjo Para te guardar Tome essa espada E treme o inimigo Quando venhas medo Eu estou contigo É o juízo novo Que eu te dou agora Lembrei comigo A tua vitória Sou eu quem te falo Sou o teu Senhor Venha me louvar Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Estou aqui Conte pra mim O teu problema Os teus problemas Conte pra o Senhor Te presto o meu ombro Pra te consomar Conte comigo Eu vim pra mudar O rumo de tua história Só ia ver se vale Siga a minha glória Eu não quero ver você Sofrer assim Para este problema Eu coloquei o fim Eu morri na cruz Pra te libertar Ele é meu anjo Para te guardar Tome essa espada E treme o inimigo Quando venhas medo Eu estou contigo Destruindo o novo Que eu te dou agora Lembrei comigo A tua vitória Sou eu quem te falo Sou o teu Senhor Venha me louvar Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Quem veio louvar o Senhor Com muita rola Levante as mãos Para o céu agora Aleluia E começa a louvar o Senhor Aleluia Eu te entendo Vai aí Ele te entende O nosso Deus É Deus que entende a gente Às vezes Família da gente Não entende a gente Pai, mãe, filho Esposa, esposa Mas Deus nos entende Deus te entende Do jeito que você é Aliás Foi Ele que fez a gente Então Não tem nem Tem nem que se explicar A esse respeito Ele entende e acabou Agora Eu venho Convidar você Vamos ler aqui Um versículo A palavra de Deus Deixa eu pegar aqui E logo nós vamos Já deixar vocês também Descansar Entendeu? Aqui no livro de Mateus Capítulo 12 Mateus capítulo 12 Mateus capítulo 12 E o versículo 15 Nos diz Jesus sabendo isso Ele tirou-se Dali E acompanhou Uma grande multidão De gente E ele Curou A todos Vamos ver o que Jesus Ficou sabendo A cura de um homem Que tinha Uma das mãos Mirada E partindo dali Jesus A sinagoga deles E estava ali Um homem Que tinha Uma das mãos Mirada E ele Para acusarem Aliás Eles para acusarem Jesus O interrogado Dizendo É lhes curar No sábado E ele Lhes disse Qual dentre vós Será o homem Que tendo uma ovelha E se num sábado Ela cair numa cova Não lançará a mão dela E a levantará Pois quanto mais vale Um homem Do que uma ovelha E o que E por consequência Liste fazer Bem ao sábado Ao sábado Então disse Aquele homem Estende a mão E ele estendeu E ficou Sã com a outra E os fariseus Tendo saído Formaram o conselho Contra ele Para o matarem Veja só Jesus fazendo o bem E os fariseus Querendo matá-lo Jesus porém Retirou-se dali E acompanhou Uma grande multidão De gente E ele Curou A todos E recomendava-lhes Rigorosamente Que não Descobrissem Para que Cumprisse O que for Dito Pelos profetas Pelo profetas Aí que diz Eis aqui O meu servo Que escolhi O meu amado Em quem A minha alma Se compraz Porei sobre ele O meu espírito E anunciará Aos gentios O juízo E não contenderá Nem clamará Nem alguém Ouvirá Pelas ruas Sua voz Não esmagará A cana quebrada E não apagará O morrão Que fumega Até Que faça Triunfar O juízo E no seu nome Os gentios Esperarão Eu estava Eu estava Lendo Agora há pouco Esses versículos E Entristeceu Meu coração Quando Aquela palavra Que Jesus Sabendo disso Retirou-se Ele retirou-se Para o deserto Para buscar A Deus Para orar Será que Jesus Sendo Deus Precisava de orar Ele Mesmo disse Para os discípulos Se ele quisesse Ele rogaria O pai E o pai Mandaria uma legião De anjos Para Ganhar A favor dele Mas sabe por que Que Jesus Passou por tudo isso Retirou-se Para orar Ficou um pouco Distanciado Não porque Ele em si Precisava Porque ele é Deus E sim Para dar o exemplo Para mim Para você Às vezes Você faz o bem Às vezes Você Acaba de fazer Algo Tão impactante Tipo Foi usado Por Deus Para pregar Para orar Por alguém De repente Levanta Uma perseguição Contra você Que às vezes Obriga-se Você até Sair dali Para orar Para buscar A Deus E mais do que nunca Você deve fazer Porque você E eu Nós Temos que fazer Porque Deus Nos deixou Como exemplo Quando isso Aconteceu Jesus não fez Outra coisa Ele simplesmente Saiu Retirou-se Para orar Mas quando Ele retirou-se Ele não saiu Sozinho Seguiu com ele Uma grande Multidão E a palavra Diz que ele Curou A todos Ele curou A todos Que essa cura Que esse espírito Que essa graça Que a presença dele Esteja aqui comigo E com você aí E que você também Recebe a sua cura Não parcial Mas a cura total Que você seja 100% liberto Pelo poder Do nome de Jesus Mas sabe o que Que me deixou triste Irmão? Jesus tinha Acabado de curar O inferno Era sábado Só por causa Do sábado Os fariseus Já queriam Matar a Jesus Eles amavam Mais a religião De que Deus Porventura Isso não acontece Hoje As pessoas Amam mais A religião De que Deus Amam mais A ignorância Não porque Eu sou da religião Tal Igreja Igreja Tal Muçulmanos Detona Derruba Avião Derrubaram Os prédios Lá Estou Gêmeos Estados Unidos 11 de setembro Por causa De uma religião Eles se matam Eles Se tornam Homens Bomba Para defender A religião Mas Nós temos Que defender Não é a religião Nós temos Que defender Um homem Único Nós temos Que confessar Esse único nome O nome de Jesus No dia do aniversário Do bispo Saulo Até estava muito triste Morreram Esse ano Decapitado Decapitados 20 irmãos É No Iraque Nessa região De muçulmanos E Eles foram Decapitados Nas praças Foi Chorrado De sangue Correu Por causa Do nome De Jesus Jesus teve Essa perseguição Ser humano É um povo Que Quando não tem Jesus É o pior animal Que existe Ser humano Só é Coisa boa Quando Tem Jesus Na vida Haja visto Que você vê A pessoa sem Deus Estuprar uma criança Uma mãe Uma mãe De família Uma jovem E Dizem Que quanto mais A pessoa grita Quanto mais A pessoa luta Mais ele tem Prazer Tem mais Prazer Em ver Aquela vida Sofrendo Isso é muito triste E quando Os fariseus Perseguiram A Jesus A palavra Nos diz Que Jesus Saiu Fugiu Da presença Deles Não que Jesus Tivesse medo Deles Mas Jesus Saiu da presença Deles Para o deserto E junto Com ele Foi uma Grande multidão Eu Até imagino Até imagino A tristeza Do Senhor Do Senhor Jesus Saindo Para o deserto Porque ainda não era Chegada a hora dele A Bíblia fala Não era Chegada a hora dele Só dizer Eu queria matá-lo Mas não conseguiu Porque ainda não era Chegada a hora Eu quero dizer Pra você Que está doente Você que está Sendo perseguido Você que Está passando aí Por uma luta Muito grande Uma luta Na tua saúde Se Deus Determinou Que não é Chegada a tua Hora Você não Vai morrer Agora Jesus vai Te curar Essa enfermidade É para a glória De Deus Essa enfermidade É para que o nome Do Senhor Jesus Seja glorificado Na tua vida Não era A hora De Jesus Ir Ainda Faltava Mais um tempo Ele tinha Que pregar Mais Curar mais Pessoas Enfermas E ele Ele fugiu Para o deserto Fugiu Dos fariseus Porque ainda Não era Chegada a hora Não é que Jesus Fugiu com medo É que ele Não quis A palavra Vocês viram ali Que era para se cumprir Que o Espírito De Deus Não ia se Contender Me peça Aqui a Bíblia Vê se está escrito Ainda está Marcada lá Olha Está escrito Aqui Foi para que se cumprisse O que fora dito Pelo profeta Isaías Eis que meu servo Que escolhi Eis aqui meu servo Que escolhi O meu amado Em quem A minha alma Se compraz Porém Sobre ele O meu espírito E anunciará Aos gentios Versículo 19 Não contenderá Nem clamará Nem alguém Ouvirá Pelas ruas Sua voz Naquele momento Naquele momento De silêncio Não que Para sempre Então tinha que cumprir Pelo menos Por um dia É muito interessante Isso né Se isso não acontecesse Alguém ia dizer Que o profeta Teria mentido Não contenderá E nem se ouvirá A voz dele Nas praças Aí se pergunta Mas Elias Isso está se cumprindo Não está ouvindo A voz do senhor Nas praças Na internet Na televisão Sim Agora está Só que Deus não falou Que era para sempre Ele não determinou A quantidade de tempo Então para que se cumprisse O que está escrito Jesus saiu Para o deserto Exatamente Para se cumprir E Jesus disse Para que ninguém Ninguém É É Olha Aqui o versículo Dizem E recomendava-lhe Rigorosamente Que Ou não Descobrisse Aquele momento Tinha Que se cumprir O que está escrito Já tinha sido escrito Há muitos anos Antes da vida De Jesus Aqui na terra Mas Isso aconteceu Para que se cumprisse Que o espírito dele Não se contenderia E nem É Ouviria a sua voz Na praça Isso aconteceu Por aqueles dias Ou por aquele dia Jesus Rigorosamente pediu Olha Eu vou curar vocês Eu vou curar vocês Mas vocês Fiquem quietos Tipo assim Hoje é o dia do silêncio Hoje é o dia Que não Haverá É É Divulgação Do meu nome Nas praças Para se cumprir A palavra do profeta Mas Ainda Me traz Uma tristeza No coração É que Ele não Matou ninguém Ele Não bateu Em ninguém Ele não falou Mal de ninguém Gente Ele simplesmente Curou No dia de sábado O sábado Para aquele povo Tinha mais valor De que Uma obra De caridade O sábado Para aquele povo Naquele tempo Tinha mais valor De que uma cura Aí eles Na ignorância Irmão Porque a pior coisa Do ser humano É a ignorância É a pessoa Ser ignorante Não saber Jesus está curando Jesus está libertando Jesus está salvando Vidas E a pessoa Não Isso é da carne Isso é não Então será que Não está sendo pago Será que essa pessoa Não está sendo paga Para falar Que está sendo curada Será que Se a pessoa Não está sendo paga Para dar um testemunho Então Isso é ignorância É incredulidade Mas Jesus Curou Naquele momento E ao curar Ele saiu Para o deserto E quando ele foi Para o deserto Uma multidão De gente O cercou Seguiu o mestre Também Quem que não ia Atrás de Jesus Imagina você Não faltava Pão Nem água Alimento nenhum Não faltava saúde Quem estava Do lado dele Se tivesse com fome Se não tivesse Nada Irmão Ele fazia até Pedra Se transformar em pão Se ele quisesse Tanto que ele faz Que o diabo Quando foi tentado Lá no monte De quando Jesus Foi Buscar a Deus Foi jejuar Que o diabo Levou Lá naquele Pináculo Do monte Jesus falou Se você quiser Você pode Antes O diabo falou para Jesus Se você quiser Você pode Transformar Essa pedra em pão Se tu és mesmo Filho de Deus Então transforma Essa pedra em pão Aí Jesus Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda A palavra Que sai da boca De Deus Jesus nem falou Que sim Nem que não Sabe por que Irmão Que Jesus Não quis Transformar Aquela pedra Em pão Porque se Jesus Transformasse Aquela pedra Em pão Jesus estava Contendendo Com Satanás E estava Fazendo a vontade Do diabo Você acha Que o diabo Não sabia Que o Deus Que fez os céus E a terra Tem poder Para transformar A pedra em pão Ele sabia Muito bem Mas ele queria Pegar Jesus Numa palavra Porque se Jesus Está vendo Fez a minha vontade Está vendo Já pecou Já não serve mais Porque Deus Porque Deus queria Alguém Que não Tivesse pecado Para morrer Por nossos pecados Aí Jesus Olha Nem só de pão Se viverá o homem Igual eu estava falando Foi só um parêntese Em que eu abri Quem estava Junto com ele Não tinha doença Se morrer Se ressuscitava Se tivesse com fome Ele multiplicava Os pães Os peixes Não faltava nada E até hoje Quem tem Jesus Tem tudo Tem problema? Tem Porque Jesus Também teve problema Jesus teve perseguição Jesus teve tribulação Jesus teve Pessoas Aqui mesmo Nesse versículo Que eu li Fala lá Quando Ele fugiu Porque Ele tinha Curado Um Enfermo Quantas vezes Você faz o bem E ao invés Das pessoas Te agradecerem Porque você fez o bem Começa a se perseguir Sabe por que Que eu e você Somos perseguidos? É porque Nós somos usados Por Deus Para fazer o bem Quando a gente Não está nem aí Vira as costas Vai embora Aí a gente não mexe Com o diabo Ele não está nem um pouco Preocupado Mas quando a gente Começa a fazer a obra de Deus Gente Vem impedimento De todos os lados Luta por todos os lados Mas tem um porém Todo mal Cai por terra No nome do Senhor Jesus Porque a palavra Diz que maior É o que está em nós Do que o que está lá fora E eu quero Nesta hora Profetizar Para você Toda sorte De bênção De milagres De libertação O Espírito de Deus Para com essa porta Raíssa Vem pra cá Vai pra lá Para com essa porta O Espírito de Deus Está aqui Neste lugar Para te dar vitória O Espírito de Deus Está aí do teu lado Ele está contigo aí Livre pra voar Mão Samuel Põe um fundo musical Deus está contigo aí Ele já virou Teu cativeiro Cativeiro nunca mais Acredita Meu irmão Meu irmão Você que está Me assistindo aí Do outro lado Você que está doente Você que precisa De um milagre Acredita Deus é fiel Para mudar a tua história Levanta tua cabeça Toma posse Da tua vitória Porque Deus Nesta tarde Já começando a noite Ainda hoje Deus vai te dar um sinal E você será Abençoado Abençoada Pelo poder Do nome de Jesus Eu vou agoração De vocês Por esse ministério Que já tem Trinta anos Para que Deus Na sua misericórdia Continue nos ajudando Eu Minha esposa Que está ali Nos bastidores A Raíssa Que trouxe aqui Esse chazinho Obrigado Ela que trouxe Esse chá O pastor Samael Que está aí Do outro lado Na técnica Eu rogo Oração Pelo nosso ministério Nós somos lutadores Do Senhor Jesus Estamos aqui Lutando em prol Da obra de Deus A gente podia Estar agora Descansando Assistindo Uma telinha Aí né Por aí Mas não Eu falei Para minha esposa Vamos para lá Vamos fazer O programa Vamos adorar A Deus Vamos cantar Tem gente Do outro lado Precisando De ouvir Uma palavra E eu quero dizer Para você Que está sendo Perseguido Perseguida Não pare De lutar Porque Deus Luta por você Satanás Não vai guerrear Contra quem Está fazendo mal Ele vai guerrear Contra você Que está fazendo A obra de Deus Ele vai lutar Contra você Pastor Bispo Apóstolo Ele vai lutar Contra você Você que está fazendo A obra de Deus Porque você Incomoda O reino Do inferno Mas nem Uma ferramenta Levantada Contra você Vai prosperar Porque Deus Nesta tarde Ele está Mandando um exército De anjo Para te guardar Recebe Essa palavra Recebe Essa palavra De consolo Para a tua vida Para o teu coração Recebe Seja Abraçado Pelo Senhor Jesus Agora O Jesus Que curou Todos aqueles Enfermos Mesmo Se retirando Fugindo Da perseguição Mas ele Não parava De curar Ele não parava De abençoar As pessoas Ele não parava De Consolar Os corações Que o seguia Precisando De uma palavra De fé E de esperança Precisando De uma cura Jesus Não vai parar De te abençoar Jesus Não vai parar De te dar vitória Ele vai parar De te encher De coragem Para você Vencer O seu adversário Seja forte E corajoso Deus Está contigo Aí Deus Está contigo Vença O seu adversário Vença O seu inimigo Seja forte E corajoso E recebe A tua vitória Em nome de Jesus Eu quero Quero agradecer A Deus Por sua vida Colocar Aquele fundo Musical Lá Da música Pai Eu quero Orar Por você Que Está sofrendo Perseguição Está Sofrendo No mundo Financeiro Espiritual Você Que está Sofrendo Na sua Casa Você Você Que está Com o seu Casamento Trincado Você Que não Tem Coragem Mais De chegar E dar um abraço Na sua família Um abraço Um beijo Na sua esposa Eu quero orar Por você Que não tem Esse sorriso Essa alegria É verdade Com sério Você Que está Sofrendo Com a sua Família Nesse Momento É Liga Teu Pensamento No céu Que Deus Vai arrancar Essa perturbação Deus Vai arrancar Esse mal Deus Vai te dar Vitória O Espírito Santo De Deus Veio Aqui Está Aí Para te dar Vitória Você está Fugindo Até Fugindo Para não Brigar Com ninguém Fugindo Para não Discutir De repente Até você Saiu Da sua Casa Agora Para não Discutir Com seu Esposo Com sua Esposa E ligou Agora O seu Celular Seu Smartphone E está Me vendo Aqui A você Que está Fugindo Como José Fugiu Jesus Também Fugiu Para o Deserto Nem Toda hora Fugir É covardia Tem hora Que é melhor Fugir Para não Acontecer Coisa Pior Então Eu Quero Orar Por você Agora Para Deus Te dar Vitória Coloca Tua esperança No Senhor Bondoso Deus Querido E eterno Pai Senhor Aí do outro Lado Meu Deus Só o Senhor Sabe Quantas Pessoas Estão Sofrendo Coração Amarrado E tristecidos Precisando De um milagre Urgente Meu Pai Senhor Pessoas Que estão Cansadas De sofrer Doente Se abatida Precisando Precisando De um milagre Precisando Da Tua Misericórdia Bondoso Deus Eu peço A Tua Graça A Tua Proteção Divina Meu Pai Senhor Alcança Esse irmão Essa irmã Que está Enfermo Que está Numa cadeira De rodas Está No leito De dor Está prostrado Na cama Está se arrastando Senhor Sentindo dores No corpo Com febre Pai Eu te peço Envia agora A cura Libera A unção Libera Senhor Libera Agora Jesus Libera A unção E a graça Para que Esse irmão Essa irmã Receba A cura Receba A saúde E sejam Liberto Pelo poder Do nome De Jesus Senhor Entra Nessa casa Nesse lar Entra Nessa empresa Nesse carro Nesse recinto Senhor E traz A Tua paz A Tua calma Para esse irmão Essa irmã Que está Angustiado Precisando De um milagre Urgente Jesus Abra o céu Agora Salva Liberta Essa pessoa Que está Afastada Da Tua casa Essa pessoa Que se desviou Da Tua casa Senhor Liberta Essa vida Agora Jesus Pelo poder Glorioso Do Teu Espírito Santo Eu Te peço A Deus No nome De Jesus Tu és A nossa esperança Glória a Deus Seja abençoados Sejam abençoados Em nome Do Senhor Jesus Recebe a benção Do Pai E a prosperidade De uma semana De muita vitória Pode aplaudir Glorificar O nome Do Senhor Jesus Porque Ele Deus É fiel E maravilhoso Você Que está Afastado Da casa Do Pai Se por aventura Tiver alguém Agora Há um caminho Para você Há uma saída Para você Se você Está afastado Está desviado Se quiser se reconciliar Eis aí a oportunidade Como servo Do Deus Altíssimo Eu quero orar Para você Basta você Se manifestar Mandando uma mensagem Elias Eu quero me reconciliar Eu quero aceitar Onde está você Moço Moça Jove Senhor Uma senhora Uma criança Que foi tocado Pelo Espírito De Deus E quer aceitar Jesus Como salvador Se por aventura Tiver alguém Tecle aí agora Você que foi tocado Pelo Espírito Santo De Deus Jesus Jesus quer te libertar Jesus quer te salvar Jesus quer mudar O rumo da tua história Deus é fiel E é poderoso Para te dar vitória Tem alguma mensagem aí Mãe Joelma Fica à vontade Não, tá tranquilo O povo foi abençoado Se você foi abençoado Se você gostou Da mensagem Da palavra de Deus Fale pra gente Conte pra gente Como você está recebendo Essa programação Compartilhe Vai ficar aí gravado No Face Você pode compartilhar Porque Há pessoas Precisando De ouvir Essa mensagem Pessoal do Portal Dos adoradores Que Deus abençoe vocês Que a benção E a unção De Deus Esteja sobre as nossas vidas Fica aí com a programação A seguir Um forte abraço Um beijo no coração E até uma próxima Ao vivo Se Deus assim o permitir Tchau Deus abençoe Tchau